Bom gente, pela minha camiseta e pelo meu cabelo sem gel e sem pentear, vocês percebem que eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Mas eu tô aqui na frente da casa de uma pessoa que é. Vamos ver se ele ensina algumas dicas pra mim? O seu Toninho tá aqui do meu lado e vocês não sabem quantos anos ele tem. Você se importa de falar pra mim no final da entrevista, seu Toninho? Não. Não, então daqui a pouco a gente vai saber quantos anos ele tem. A gente tá conversando com ele porque ele é vaidoso. O que é vaidade pra você, seu Toninho? A vaidade eu tenho desde criança, porque é o seguinte, logo que eu entrava num carro, tava penteado o cabelo, não poderia abrir o vidro pra despentear o cabelo. E sempre cuidar do cabelo, sempre gostei de fazer minhas unhas e sempre gostei de dar sempre cabelo penteado. Isso é vaidade? Isso pra mim é vaidade. É se cuidar, então? Se cuidar. Por que que você é assim? É porque eu gosto de prevenir também, né? Por exemplo, prevenir doenças, prevenir minha velhice. Então, por isso que eu me cuido sempre. Eu passo os cremes, se tá frio, eu passo creme porque tá frio, pra não espelhar a pele. Quando tá sol, eu passo o creme também por causa do protetor solar, entendeu? É isso que eu me cuido. Então não é só a estética de o cabelo tá penteado, não. Tem questão de higiene também e saúde. Tem questão de higiene, principalmente higiene. Eu tomo banho, me seco bem. Eu tenho que sempre estar prevenido, entendeu? Quanto tempo você demora no banho? Ah, demora no mínimo uns 40, 50 minutos. Maria Aparecida, você é uma pessoa vaidosa? Não sou vaidosa. Não é vaidosa? Não sou. E é casada com uma pessoa vaidosa? E sou casada com uma pessoa vaidosa. O que que você faz pra se cuidar, mãe? Ó, eu... é unha e cabelo. É a única coisa que eu faço mesmo, é unha e cabelo. E por que que você não faz mais, Maria? Eu acho que isso vem, assim, da pessoa, né? Tudo bem, mas você admira isso, não sei. O seu Toninho? Eu admiro. Gostaria até de ser mais. Gostaria de ser mais? Acho bacana ele ser vaidoso. Ah, que legal. E a vaidade dele, te chamou a atenção na hora da conquista? Não, não foi nem a vaidade, viu? Não. Não. Mas foi ele estar bem cuidado, cheiroso. É, estar bem cuidado, é, cheiroso. Sempre com o cabelo penteado. Sempre, muito arrumado. Então dá certo, né? Dá certo. Você recomenda que as outras pessoas também se cuidem mais? Com certeza. E, seu Toninho, é bom ser assim? Você acha que as outras pessoas deviam começar a se cuidar mais? Ah, com certeza, absoluta. Principalmente prevenir a velhice. Porque quando chegar a uma idade mais avançada, você está bem consigo mesmo. E você se sentir bem em qualquer lugar que você esteja, você se sentir bem. Você fala em prevenir a velhice, mas a partir de quantos anos eu tenho que começar a prevenir a minha velhice? Desde sempre? Olha, eu comecei desde de novo. Desde criança. Desde criança eu comecei a prevenir. E sempre fui cuidadoso comigo mesmo, entendeu? Você pode me dar algumas dicas? Porque eu não sou nada vaidoso, eu tenho que confessar. Você pode me dar algumas dicas, Antônio? Ah, eu acho que você deve fazer o seguinte. Fazer a unha pelo menos duas vezes por mês. Cortar o cabelo, fazer barba, sempre fazer barba todos os dias. Cortar o cabelo, sempre está penteado. E se cuidar. E agora vamos para a pergunta fatídica que eu fiz no começo. Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 61 anos. E não tem ruga? Não tem ruga. Parabéns, Antônio, você é um exemplo. Muito obrigado. É, gente. Depois de ver o exemplo do seu Toninho, eu decidi cuidar um pouco mais de mim e ser mais vaidoso. Faz bem, né?